A gente não podia ficar de fora do evento, a gente já está há 40 anos ajudando as pessoas a conseguirem emprego E a gente fez a parceria com o pessoal do sindicato para estar aqui Então se a pessoa não conseguir uma colocação aqui no feirão, ela vai ter a oportunidade de ver no Jornal Amarelinho As vagas que a gente está divulgando aí toda semana O Jornal Amarelinho hoje é uma peça muito fundamental na cidade, principalmente para as pessoas que procuram a colocação Sim, sim, o Amarelinho ele traz bastante facilidade A pessoa que muitas vezes não tem acesso à internet, que precisa ter uma coisa mais física para facilitar realmente a busca Usa o Amarelinho até hoje E óbvio, a gente também tem o nosso site para as pessoas que já tem essa facilidade com o mundo digital A gente também está na internet para poder divulgar as vagas e está em todos os canais para ajudar as pessoas a conseguirem emprego E aí Obrigado.